Oi pessoal, olha o que faremos hoje, uma comida bem brasileirinha, super saborosa, tá? Com direito a ovo frito e tudo. Vamos lá para essa receita maravilhinda. Bem, vamos começar com a carne, tá? Eu tenho aqui 1,1 kg de palheta, tá? Uma carne de segunda. Agora eu vou mostrar para vocês, eu vou precisar limpar, tirar toda essa gordura, nervo que tiver que fazer. É, vou tentar mostrar para vocês aqui, mais ou menos, o cubinho de carne que eu quero, tá? Como é picadinho, eu quero que seja picadinho mesmo. Vou pegar esse pedaço aqui que tem uma parte de carne. Aqui, ó. Eu quero cubos desse tamanho, tá bom? Eu vou fazer com toda ela e já já eu mostro para vocês. Ó, já piquei toda a carne, tá vendo? Todos os cubinhos. Vou dar uma olhada aí, para ver se está tudo mais ou menos do mesmo tamanho. Tá vendo? Essa carne vai reduzir na metade. Essa parte aqui foi toda que ficou, né? Essa gordura, isso vai ser descartado. Agora eu vou temperar. Bem, passei a carne para esse bowl. Agora eu vou utilizar quatro dentes de alho, tá? Eu piquei, se vocês quiserem triturar, fiquem à vontade. Vou utilizar também pimenta do reino moída na hora, tá? Se vocês não tiverem, pode usar aquela em pó, mas lembre-se que tem que usar logo, porque senão ela fica, perde todo o sabor. E é muito bom essa pimenta. Ó, como eu sempre falo, folha de louro é bom você quebrar ela, porque aí ela, 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 você fica com mais sabor a comida. Ela exala mais, né? Agora eu vou botar em torno de uma colher de chá de páprica doce. Adoro usar. Sal a gosto. Super legal. E 50 ml de vinho tinto. Se vocês não tiverem, podem estar utilizando vinagre, o que vocês quiserem, tá? Existe no mercado um tempero chamado vinho adalho, que é uma delícia. Minha mão tá limpa, tá gente? Como eu sempre falo, agora eu vou misturar todos os ingredientes, né? Pra absorver bem o tempero. E, tá vendo como é que fica? Ah, é tão bom. Agora eu vou passar essa carne temperada pra essa tigela. E vou deixar marinando aí por volta de meia hora, uma hora, pra ela pegar bastante sabor, tá bom? Vou passar um filme plástico e vou colocar na geladeira e vou fazer outras coisinhas. Bem, agora eu peguei aqui uma panela, vou deixar ela ficar bem quente, tá bom? Vou botar duas colheres de sopa, aproximadamente, de óleo. E a ideia é selar essa carne, tá? Ó, eu já tô com ela toda preparadinha aqui. Esperar esquentar mais um pouco. A ideia de selar é pra evitar que ela mene muito líquido, tá? E fique toda douradinha por fora. Vou começar com uma parte dessa carne, porque se eu colocar toda ela, vai virar uma sopa. Até esperar essa água secar vai demorar, ok? Agora, já coloquei tudinho, agora tem que esperar sem mexer, tá, gente? Olha, acabou minando a água, não mexi em nada. E vou esperar aí essa água secar, ou vocês também podem colocar esse líquido que estiver saindo dela numa tigelinha e depois se acrescentar no final, tá ok? Mas eu vou esperar ela secar. Já, já eu mostro pra vocês. Bem, pessoal, esse barulho que eu quero que vocês escurem aqui, esse barulho é extremamente importante, tá? Tá fritando a carne, selando ela. Bem, agora eu vou pra segunda leva de carne, tá? Vou aproveitar esse fundinho já dourado, vai ajudar bastante. E vou fazer esse processo em três vezes. Lembrando que não é legal você ficar mexendo a carne na panela, porque senão ela vai mimar a água, tá? Eu tô só ajeitando e vou parar e vou esperar. Já, já eu volto. Bem, pessoal, já selei toda a carne, olha só, tá vendo? Ela fica bem douradinha, fica bonita. Opa, meu cachorrinho agradece, hein? Agora vai ser briga de três, né? Porque eu tenho três. Agora, eu vou colocar óleo, mais ou menos, umas duas a três colheres de sopa de óleo. Vou agora entrar com meia cebola e uma pimenta a dedo de moça sem semente. Gente, eu sem pimenta não sou ninguém, né? Pra quem já conhece, já sabe. Vou deixar essa cebola murchar e já mostro para vocês. Ó, pessoal, o processo é super rápido. Tá vendo? Ainda pegou aquela caramização do fundinho da panela, né? Muito delícia. O cheirinho aqui na cozinha também tá show. Agora eu vou botar um tomate pequeno. Botei semente também. Ó, o cheirinho tá fantástico. E aí, esse tomate também ajuda a soltar aquele fundinho da panela, né, gente? Bem, já tá do jeitinho que eu quero. Agora eu vou acrescentar três cubos de extrato de tomate congelado, né? Eu compro o extrato e boto lá na forma de gelo e congelo. Três colheres, aproximadamente, aí, de colheres de sopa de pimentão verde, tá? Agora eu vou esperar esses cubinhos aí de extrato de tomate derreterem, já pra incluir a nossa querida cenoura e a carne também, né, gente? Mas antes disso, eu vou colocar uma colher de chá de páprica doce. Eu tenho sempre em casa, é uma delícia. Páprica é feita de pimentão vermelho, tá? Agora eu vou colocar cenoura. Tenho uma cenoura aqui picada. Essa cenoura vai ficar cozinhando juntamente com a carne. Ó, agora eu vou colocar meus cubinhos lindos, maravilhosos. Eles vão reduzir pela metade, mais ou menos, de tamanho. Vai ficar super legal, você não vai precisar nem usar faca pra cortar. Vou misturar. Agora, depois de tudo misturadinho, eu vou colocar 100ml de vinho tinto seco, tá? Eu tenho aqui, e olha, combina muito bem com uma carne vermelha, gente. O cheirinho já é delicioso. Agora eu vou esperar o álcool do vinho evaporar completamente, pra começar a adicionar a água pro cozimento, ok? Bem, já evaporou todo o álcool, tá, gente? Não liga não que a máquina de lavar tá sinistra. Agora, eu vou colocar a água fervendo, pra não interromper o cozimento, tá? E aí, eu vou colocar em fogo médio pra baixo, e deixar ela cozinhar lentamente. Eu vou fazendo outras coisas e deixando ela cozinhar. Se vocês tiverem pressa, basta fazer todo esse processo numa panela de pressão, tá? É super rápido, 5 minutos tá pronto. Mas, eu vou fazer assim. Ok? Bem, pessoal, o processo de arroz é super fácil, tá? Eu vou colocar 2 colheres de sopa de óleo. Vocês podem estar colocando azeite. Eu também adoro refogar o arroz no azeite. Mas, eu tô utilizando óleo. Vou colocar 1 folha de louro. Lembra que eu parto a folha pra ela exalar mais sabor. 3 dentes de alho picados, vocês podem estar utilizando o alho amassado, tá? Lembrando que eu não deixo esse alho dourar, porque eu quero que o meu arroz fique bem branquinho. Super fácil, gente. Eu vou utilizar 3 xícaras de arroz, tá? E, pra cada xícara, 2 de água. Bem, como vocês podem perceber, o meu alho tá clarinho ainda, né? Mas, eu vou jogar o arroz. Vou dar uma refogadinha rapidinha. É muito rápido, gente. O arroz é fantástico. Vou colocar agora água. E sal, né? Lógico. Tô colocando uma colher de sopa. Lembrando que, pra cada xícara de arroz, eu vou utilizar 2 de água, ok? Agora, eu boto a água. E, assim que ferver o fogo, eu vou abaixar, botar em fogo bem baixinho. E, vou colocar... Ó, tô fechando o fogo lá de trás, tá? Não é do arroz, não. Só vou abaixar o fogo do arroz quando ferver. Vou deixar a tampa entreaberta e já volto. Ó, em 20 minutos, o arroz já ficou prontinho, gente. Agora, vamos para a outra etapa. Antes, eu vou mostrar pra vocês como é que tá o cozimento. Eu, de vez em quando, ia adicionando água, tá bom? À medida que eu ia precisando, é lógico. Bem, agora vamos para a farofa. Gente, eu vou fazer uma farofa muito doida. Eu vou usar um pouco de manteiga de garrafa. Essa garrafinha tá acabando, mas eu já tenho uma outra em estoque, porque eu amo manteiga de garrafa, gente. Agora, duas colheres de sopa de óleo. Eu tenho aqui meia linguiça daquela fina que eu piquei ela, tá? Como eu sou uma farofa pra duas pessoas, não tem necessidade de eu fazer muita coisa. Eu cortei a cebola em meia lua, tá? Essa cebola é uma roxa que namorou... Roxa não, uma branca que namorou com a roxa e ficou clarinha, tá? Eu vou dourar essa linguiça e já volto. Bem, essa linguiçinha já fritou. Agora eu vou entrar com mais ou menos umas 50, 60 gramas de carne seca que eu tinha no freezer, tá? Desfiada. Eu amo carne seca, gente. É muito bom. E agora eu vou colocar meia cebola cortada em meia lua. Também vou colocar seis dentes de alho, tá? Tô pegando pesado mesmo nessa farofa. Tanto com o alho e com a cebola. Agora, já refoguei, tá vendo? Tá bem douradinho, tudo fritinho. Eu vou começar a despejar a farinha de mesa aos poucos, tá? Eu não quero aquela farofa cheia de farinha, não. Eu quero que a gente veja a carne seca, a cebola, a linguiça, tudinho. Então, eu vou acrescentando aí aos poucos e vou aproveitando também pra tostar essa farinha. Que é uma delícia, gente. Vale muito a pena tostar a farinha. Bem, pessoal, mexer por uns três ou quatro minutinhos, tá vendo? Já mudou bem a coloração dela. A farinha tá bem tostada. Aí, ó, já provei. Não preciso colocar sal, porque a carne seca tem sal. Ficou ótima. Ó, o meu picadinho já tá totalmente cozido. A carne tá desmanchando, gente. Então, uma delícia. Tá bom de sal. Aqui eu cortei em cubinhos, mais ou menos do tamanho da carne, de uma batata inglesa, tá? Agora eu vou colocar essa batata. Vou utilizar também uma xícara de 240 ml de ervilhas frescas. Caso você utilize a ervilha em lata, coloque bem no final da receita, tá? Senão ela vai desmanchar toda. Agora é só misturar. Vou colocar um pouco de água fervendo, porque acabou ficando sem caldo, tá? E a batata precisa cozinhar, né, gente? Agora é só deixar essa batata cozinhar e já já eu volto. Agora, pra finalizar, em grande estilo, eu vou fritar um ovo, gente. Esse jantar, o almoço, né, é pro meu marido. Então, ele adora um ovo frito. Então, eu uso essa panelinha pequenininha, frigideirinha, né? Botei um pouquinho de azeite. Agora, com muito cuidado, eu vou jogar o ovo. Eu não gosto muito dessa frigideira, porque a gema sempre tomba. Então, o que eu vou fazer? Com o auxílio desse pão duro, eu vou manter um pouco essa gema no meio. Tá vendo? Ó, super básico. Agora, eu vou colocar sal. Meu fogo tá super baixo, tá quase desligado, gente. E essa tampinha aí, que é o fundo de uma forma, tá, gente? Esse é o segredo do meu ovo perfeito. Agora, eu tô arrumando aqui num disco de hambúrguer ou arroz. Pra tentar fazer uma arrumação bonita pra vocês, ok? Bem, pra não perder tempo, eu já mudei as panelas de posição. Agora, eu vou colocar o nosso querido picadinho maravilhoso. Gente, a carne tá desmanchando. Tá muito gostosa, muito bem temperadinha, né? Por nada não, hein? Olha só, bem gostoso. Tá vendo o caldinho, como é que tá grossinho? Agora, ó, eu vou pegar aquele ovo que eu fritei. Gente, olha só, ele ficou bem legal. Tá vendo? A gema bem centralizada. Vou colocar aqui. Hum, tampou todo o arroz. Gente, não sei como é que eu vou fazer, não. Vamos ver. Agora, eu vou colocar... Eu tenho que limpar, né? Master Chef. Agora, eu vou colocar a farofa, gente. Só tá faltando ela aqui pra completar a situação. Tá vendo? Olha que delícia. Eu sei que tem carne no picadinho, vai ter carne na farofa, mas, gente, essa farofa ficou tão gostosa. Olha, com muito carinho arrumando pra vocês, gente. Espero que vocês gostem dessa receita, tá? Olha só. Que boniteza. Prato finalizado. Bem, pessoal, desculpa a cara, porque tá um calor. Ó, eu quero mostrar pra vocês como ficou. Tá vendo? Ficou bem bonitinho, bem saboroso. Foi feito com muito carinho. Espero que vocês gostem, realmente. Eu fiz o processo do cozimento da carne numa panela normal. Mas, se vocês quiserem adiantar esse processo, é só colocar numa panela de pressão por cinco minutos apenas. Vai ficar pronto super rápido. Mas, desse jeitinho, a carne vai pegando sabor, vai pegando tempero, vai ficando super suculenta. O caldinho vai ficando mais consistente, menos líquido. Espero que vocês tenham gostado. E, se gostarem, inscreçam, batem-se e joinha. Se não for inscrito no canal, se inscrevam. Ative o sininho pra receber notificações de novas receitas. Um beijo, pessoal. E fiquem com Deus. Tchau!